Assunto neto ou se deputado bancada PLP, Slabino Soares Guntur, a jornalista Cira e a Parlamento Nacional Segunda. Guntur até tem passe político nebelada o que retou agora, no da responsabilidade moral veterano Cernian, o direi precedente, nebeladia que fazer ação continuador, tambada da Unê, veterano Cira Macar, o congresso em presidente da República, o primeiro-ministro Rássico. Cira mudar veterano, Cira depois de presidente, e o nação agora Cira veterano Macar, nem Cira nem responsabilidade moral. Mas que antes, nem ex-presidente da República, José Ramos Horta, mostre clara, se é fiestado Francisco Guterres Lolo, macumba em passe político ne, tamba lá for posseba candidato membro governar em Sianê. Mais bem deputado ou se bancada oposição, Fratelinho Francisco Miranda Branco, rezeita a declaração ne, não considera em passe político ne, nem arrumma carrogancia política. Fátima Pereira, Elugayo, D.M.N. Fátima Pereira, Elugayo, D.M.N. Fátima Pereira, Elugayo, D.M.N.